Essa festa que foi feita para vocês. Agradecer a cada comerciante que participou junto com o outro, que contribuiu, que participou dessa campanha, que é uma campanha maravilhosa, uma campanha que hoje está sendo realizada e está sendo considerada a maior da Bahia, entre eles e a criação. Três carros, zero e o outro, para ser contemplada a três criadores. Na final do conto, é campanha-se de ser o Natal do Sonho. Isso é a realização de sonhos de três pessoas que já estão aqui, com o seu autônomo zero e o outro. Além de tudo, agradecer a cada comerciante também, que participou com gritos para distribuir para vocês. Estamos aqui, aproximadamente, em comunidade, sem gritos para distribuir. Queremos também aqui agradecer em especial a cada patrocinador. As suas minhas automóveis, construtores de carros, supermercados paé, cicórdia, as rádios de terceiro de feira, as El Dorado, a Rádio Caralho, a Rádio Ficé, tanto contribuiu conosco. Queremos agradecer também a Polícia Militar, Polícia Civil, as autoridades que sempre contribuíram conosco. Também a ACS e o Comércio, parceiros fortes conosco. Queremos agradecer em especial também a Prefeitura Municipal de São José do Preto, através do Prefeito Timóteo Alves do Preto, o seu secretário Flávio de Valente, e também o Brasil do Rio, o Comércio, através do Natal iluminado, igual foi a nossa cidade que sempre fez. Aonde todo o fim do sul antechou, a beleza da cidade foi iluminada, como foi. Queremos agradecer, então, a Prefeitura Municipal de São José do Preto. É muito bem a vocês, mais horrível, é uma satisfação enorme ver essa palhaça cheia. E mais ainda, tenho certeza que vai sair aqui pessoas alegres, realizando um sonho, que é um sonho comum. Assim, eu deixo a vocês, a partir de agora, e aí vamos financiar a oportunidade.